Te vi e já te quis Me vi tão feliz Num amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu não imaginava te merecer E eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu nem quero saber porquê